O seu sorriso Você me conquistou Já não vejo a hora De te ver, meu amor Por onde ando, em meu pensamento Escuto o som da sua voz Por mais que eu tente, não consigo esconder Que sou louca por você No ruby vou estar Fazendo a pedra te encontrar DJ Júnior considerado a tocar DJ Bruninho e DJ Gapolo Juntos na nave vão decolar Com eles sentindo a pura emoção O som que bate forte em seu coração Rubi, a nave do som voltou No ruby vou estar Fazendo a pedra te encontrar Com essa nave eu quero decolar Rubi, a nave do som voltou Eu sou rubi Banda Mega Beijo O beijo do sucesso DJ Elison Produções De Santa Maria Com seu sorriso Você me conquistou Já não vejo a hora De te ver, meu amor Por onde ando, em meu pensamento Escuto o som da sua voz Por mais que eu tente, não consigo esconder Que sou louca por você No ruby vou estar Fazendo a pedra te encontrar DJ Júnior considerado a tocar DJ Bruninho e DJ Gapolo Juntos na nave vão decolar Com eles sentindo a pura emoção O som que bate forte em seu coração Rubi, a nave do som voltou No ruby vou estar Fazendo a pedra te encontrar Com essa nave eu quero decolar Rubi, a nave do som voltou Eu sou rubi